Ontem, em Guaranésia, no sul de Minas, uma fábrica de material têxtil foi parcialmente destruída por um incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que um curto-circuito na rede elétrica tenha provocado esse fogo, esse incêndio. As chamas só não destruíram tudo porque funcionários da empresa e os bombeiros agiram rápido. Mesmo assim, o prejuízo pode chegar a 5 mil reais. O importante é que ninguém for ferido e as causas do incêndio estão sendo apuradas.